Já marcou a data do seu casamento? Então você precisa iniciar por um dos pontos fundamentais do seu grande dia. A música. Escaranova Coral e Orquestra pode te ajudar neste quesito, visto que é uma das empresas mais conceituadas do setor em nossa região. Há mais de 25 anos atuando neste segmento, vem portanto oferecer um serviço de altíssima qualidade, com músicos profissionais e equipamentos de ponta. Estamos localizados à Rua Francisco Vale 1668 em Itapetininga. Escaranova. Realizando sonhos. E aí E aí E aí